Agora vamos ouvir o Hélio Show, direto de Recife. Chico Show, boa noite. Hélio Show aqui de Pernambuco. Chico Show, ouvi um comentário, não sei se foi no seu programa, sobre habilitação na Europa, em Portugal, que a pessoa quando tira habilitação de carro já está habilitada para pilotar uma moto até 150 cilindrada. Você acha que se fosse aqui vingava, qual a sua opinião sobre as categorias daqui? Que tem A, B, C e D, o processo de tirar a habilitação aqui do Brasil. Você acha que é correto ou tinha que mudar muita coisa? Valeu, Chico Show, dá a tua opinião aí, que tu é show. Um abraço, Chico Show, boa noite. E tem a categoria E também, que é carreta aqui na Chico Show. Beleza, boa noite, Chico Show, valeu. Um beijo, Hélio Show. Cara, eu sou contra. Aqui, é assim, eu acho que... Eu tenho... parece contraditório. Eu penso que as categorizações, elas iriam salvar vidas. Porque você ia compulsoriamente fazer com que as pessoas começassem devagar. Começa primeiro na categoria de abaixo da cilindrada, e aí vai subindo depois de tantos anos, você vai e sobe. Ou vai ter que fazer um teste numa moto maior. Mas geralmente é por tempo. Então, isso, em tese, em tese, salvaria mais vidas. Porque as pessoas, obrigatoriamente, teriam que começar com a moto de baixa cilindrada. Mas, eu sou um liberal, cara. Eu sou totalmente contra o Estado se metendo na nossa vida. Do jeito que ele se mete. O Estado, ele tem que se meter da forma mínima. Eu tenho que decidir. Se eu quiser me matar, como o coleguinha já queria começar na 300 forte, se eu quiser me matar, eu me mato. Se eu quiser começar num hornetão, no caminho mais rápido pro inferno, eu começo. Se eu quiser ter uma... Uma... Um raia-busa. Eu sou jogador... Vamos supor, num mundo paralelo, né? Num universo paralelo. Tio Chico, ele tem físico de jogador de baralho. Campeão mundial de dominó. E eu quisesse ter uma raia-busa, vamos lá, pra dar pau mesmo no hornetão. Aí dá pau no hornetão. Eu teria, começaria... Sendo... Tendo físico de jogador de baralho e jogador de mundial... Campeão mundial de dominó, eu poderia começar numa raia-busa. Porque quem decide sou eu. Se eu quero me matar ou não, a decisão é minha. O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não tem que se meter na minha decisão. Então, eu como liberal, eu acho que o Estado, ele não tem que se meter nessas... O Estado já se mete em tanta coisa, velho. O Estado quer se meter na educação dos nossos filhos. Se eu quiser educar os meus filhos em casa, seguindo alguns padrões de educação, eu não posso, porque... Agora pode, porque o Estado teve uma... Uma questão jurídica e tal. E agora pode. Mas o Estado impõe várias coisas pra você poder educar teu filho em casa. Entendeu? E que tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. Mas o Estado não tem que se meter com isso, pô. O Estado quer se meter com um monte de coisa que não tem nada a ver. A gente já paga um monte de coisa pro Estado. Agora o Estado vai querer se meter. Qual cilindrada... Eu vou começar com a moto... Ou... Que cilindrada depois de tanto tempo que eu posso mudar. Então, assim, isso vai mexer muito no mercado brasileiro, negativamente. A Europa tem outra realidade financeira e social. Nós já estamos nos alinhando demais com a Europa. Com as questões das emissões de poluentes. O que já não é bom. Porque países... Todos os países... Eu vou dizer todos, tá? Todos os países da América do Sul da América Latina... Não, América Latina não. Mas América do Sul. Vamos botar América do Sul. Todos... Todos... Eu não tô falando... Um ou dois, né? Todos não estão alinhados com a Europa nas emissões de poluentes. O único é o Brasil. E todos esses países recebem motos que aqui no Brasil não virão. Há exemplos da KLR 650, que todo mundo sempre comenta, gosta e tal. Por quê? Porque as leis de emissão de poluentes desses países não são iguais da Europa. E a KLR não é vendida. Exatamente porque é uma moto que ela não se adequa. E aí? Entendeu? E o Brasil, ele não pode ter essa moto porque é uma moto que tem que ajustar a emissão, acaba ficando inviável pra calçar, que não traz. Pronto. Agora imagina a Europa que tem uma... uma legislação específica pra eles de acordo com a realidade social e financeira deles. Social e econômica. E que o Estado lá se mete lá de acordo com a realidade deles. Eles... Aí os deputados daqui estão querendo trazer essa realidade pra cá, né? Os deputados. E cabe a você que tá me assistindo não permitir isso. Você não pode... Tem que ficar esperto. que deputado vagabundo que quer trazer isso pra cá. Que deputados que querem fazer isso. Por que que eles querem isso. Qual é o lobby? Qual a indústria que tá interessada nisso? Pem, pem, pem. Vocês imaginam, né? Vocês entendem do grande impacto negativo que isso vai gerar pro Brasil em relação a motos? As empresas já não tão trazendo moto pra cá de média alta. imagina quando eles começarem a impor uma... uma graduação na habilitação de moto. Ferrou! Aí que vamos ter menos motos de média alta cilindrada. Aí que lascou tudo. Seremos um país de moto de baixa cilindrada. Por quê? Eles vão... Por exemplo, Portugal é o seguinte. Quem tem habilitação B, carro, pode dirigir motos até 125 cilindradas. Qual a catástica a categoria que mais vende moto lá? 125. Qual é a categoria mais beneficiada? 125. Porque qualquer um pode ter 125. Inclusive lá em Portugal tem moto 125 com ABS. Vende pra caramba. Mas o mercado de Portugal é pequenininho, tá? É uma fração do mercado de motos brasileiro. Isso impacta a venda de motos de alta cilindrada? Não, porque Portugal tem uma economia diferente da nossa. uma situação econômica, social. Agora, vamos supor que começa assim no Brasil. Vamos imaginar a bagaceira que vai ser. Vamos criar, então, uma situação hipotética. Brasil vai lá os vagabundos lá do Congresso e inventam. Agora, a partir de 2023 ou 2024 vai ter agora escalonamento aí pra carteira de habilitação. Quem pegar a moto vai ter a 1, a 2, a 3. começa com a 1 e depois de 10 anos de moto, a 3. Aí, a BMW vai pensar assim, opa, isso vai dar B.O., eu vou vender menos moto. Porque não pensem que quem compra a moto BMW é o cara coroa, não. Às vezes, é o cara mais novo. E, às vezes, o coroa, ele tira a habilitação e já quer comprar a BMW. Tudo bem que ele vai querer morrer. Pegar uma moto de alta cilindrada, ele vai querer morrer, mas o problema é dele. Mas a BMW já vai começar a ver, opa, os tiozão lá que tem dinheiro e que tiraram a habilitação, viram um amiguinho lá, o outro amiguinho andando de moto, ele vai querer comprar a moto dele e tem dinheiro, ele vai querer comprar uma 1.200 pra se matar logo. Problema dele. Mas ele tira a habilitação e já pega a moto do que ele quer. Aí a BMW fala, opa, isso é problema. Aí a Harley, opa, isso é problema. Triumph, opa, isso é problema. E outras marcas, vai que todo mundo debandado aqui, vai começar a ter mais restrições, mais restrições do que já nós temos. Temos restrições de emissão de ruído que atrapalha pra caramba a vida dessas empresas, emissão de poluínticos que atrapalha a vida pra caramba, por quê? Porque estamos alinhados com a desgraça da Europa. O nome disso é harmonização, de acordo com o documento, é harmonização. O Brasil está harmonizado com as leis de emissão de poluínticos com a Europa, mas o único que está em desarmonia é a questão de ruídos. Aí a Teneré 700 não veio, aí porque as rallies são tudo capadas, quem compra a rally zero sabe do que eu estou falando. É tudo capado, todas as rallies são capadas, porque o abafador lá do escapamento é tão... pra evitar barulho, é tão... parece peido prendido, preso, prendido, peido preso, compra uma rally zero, você vai ver lá, peido preso, peido retido, sabe? é você comprar uma rally com o escapamento todo reprimido, aí você bota o escapamento esportivo, você ouve o barulho da rally de verdade, aí sim. Mas quando você compra zero, não é barulho de rally, não tem barulho de rally. Não tem, por quê? Porque as leis de emissão, de ruído, tudo igual da Europa. Então, já vimos que isso não funciona aqui no Brasil. Não permitam que esses caras do congresso não permitam. E aí, como é que a gente faz isso, tio Chico? Motoclubes, motogrupos, associações de motociclistas, vocês motociclistas façam, é... abaixa-assinado, baralho, vai lá pra Brasília, vai lá na frente do congresso nacional, pega esse desgraçado ou grupo de desgraçados que estão querendo botar, porque tem... esse projeto, ele está em tramitação de acordo com Leandro Caraveli desde 2012, então, tem gente que inventou essa bagaça. Por que que esse cara inventou essa bagaça? Ou esse grupo de congressistas? Por que? Qual o interesse? Qual o vínculo desses caras com que indústria, com que empresa, com que fábrica? Qual a indústria que vai tirar proveito disso, que vende tanta moto de baixa cilindrada, que já tem fábrica no Brasil há 50 anos, ou quase isso, ou mais? Quais são quem vai tirar benefício? Quem é que vai prejudicar as outras? Vocês pensam que o impacto disso no Brasil é muito grande e vai... é muito diferente do que acontece na Europa? Não dá pra gente ficar copiando as coisas que tem lá na Europa? Não dá, cara. A gente já está numa situação... Talvez lá nos anos 40, 30, da revolução industrial do Brasil, a gente pegasse muitas... muitas referências da Europa, dos Estados Unidos, mas hoje, que nós estamos em plena globalização, já globalizados, mas que nós temos nuances da nossa cultura, da nossa sociedade e a questão econômica, muitas regras da Europa ou dos Estados Unidos ou de qualquer outro baralho não servem pra nossa realidade. Nós podemos nos inspirar com algumas coisas, mas muitas regras que simplesmente vêm de lá de cima pra baixo, digamos assim, não funcionam no Brasil. Eu digo que essa regra dessa segmentação ou categorização da habilitação de moto, ela não funciona no Brasil, não somente por uma questão de eu ser um liberal e eu querer o Estado se metendo minimamente na minha vida e também porque é uma questão econômica, mesmo eu enxergando que de acordo com a questão de segurança, nós vamos salvar algumas vidas porque todo mundo vai ter que começar devagar com uma 125 ou uma 150 não mais que isso, uma moto de baixa cilindrada, mas isso tira a liberdade da opção da pessoa e a liberdade é a coisa mais importante que nós temos, a liberdade de escolha, mesmo que isso prejudique a gente como sociedade, nós temos a liberdade. e aí quando a gente vê a questão econômica, isso vai destruir o mercado de motos brasileiro e vai beneficiar duas empresas, Honda, Asa de Frango e Amarra Picolé Chuchu porque elas são as maiores que detêm mais de 90% do mercado e esses 90% do mercado eles detêm em sua maioria de motos de baixa cilindrada, obviamente que eles vão ser mais beneficiados, vocês entendem que tem muita coisa que está lá embaixo o iceberg a maior parte do iceberg está lá afundado a parte de cima é a menor parte vocês entendem que o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente enxergar lá essa habilitação nova que é cretina e aí para que ficar desesperado ai meu Deus já começou agora vamos ter gente não tem nada agora esse projeto está tramitando no congresso desde 2012 mas não tem nada já lancei um vídeo aqui o Leandro Caravieri já nos esclareceu não tem nada não tem nada não vai acontecer em 2022 nem em 2023 nem em 2024 está em tramitação ou seja essa bosta está lá no congresso pode ser que no calar da noite caia uma virada dessa ai eles comecem a votar e a gente vai lá e não sabe então tem que ficar atento tem que ficar esperto procurem tudo é público procurem quem vocês que estão me assistindo ah vamos fazer uma baixa assinada faça você desgraça faça você eu vi um monte de gente aqui vamos fazer uma baixa assinada para acabar com a lei Ferrari eu não vi um bosta desse fazer uma baixa assinada cadê e me mandar um e-mail mas aqui Chico fiz uma baixa assinada está aí divulgue nenhum bosta desse fez vocês gostam muito de falar vamos quebrar vamos fazer mas ninguém faz nada você é cidadão você que está me assistindo ai e tio Chico o que você não faz porque eu já estou fazendo a minha parte aqui divulgando eu sou o único canal que fala da lei Ferrari o único canal de autos que fala da lei Ferrari procura qualquer outro eu sou o único sou o único que levantou essa bola já estou fazendo a minha parte agora cadê o povo não é porque eu vou fazer isso é um absurdo aí fica igual a Bacu lá mas não faz nada cadê manda para mim um e-mail manda para mim um e-mail ó abri aqui a o abaixa assinado tio Chico faz aí divulga aí eu vou divulgar mas comece aí vai ter um monte de gente aqui comentando que é um absurdo absurdo cadê cadê você procurou qual é a lei você procurou qual foi o deputado que levantou essa bola você foi lá no deputado perguntava e cá bicho por que você está propondo uma coisa dessa isso aí vai de contra a nossa sociedade nossas questões sociais e econômicas a gente não tem nada a ver com a Europa não tem nada a ver com a Europa a gente é outro país outra situação econômica e social por que você está inventando vai em cima dele chama um monte de gente para ir em cima do cara chama um monte de gente para fazer protesto para ir lá denunciar quem é esse deputado que está inventando isso para entender porque ele quer propor isso e vasculhar a vida desse cara para entender se ele está envolvido com alguma dessas marcas e se as marcas estão envolvidas o que eu estou alertando aqui ou desse grupo de deputados o que eu estou alertando aqui é que isso é ruim para você que quer uma moto avançada quer subir para uma maior cilindrada ou quer ter pelo menos um mercado com diversidade de motos e não só um país cheio de moto escuta a gente vai virar esses países asiáticos cheio de motinha pequena é isso que vocês querem não é contra a moto pequena ótima economia mas é isso que vocês querem só isso por isso que vocês veem lá na Ásia aquela ninja 250 quatro cilindros é por isso é por isso é o único lugar que tem única região do planeta que tem uma ninja 250 com quatro cilindros que fica um monte de cinderelo cinderelaço velho sabe um monte de cinderelo porque que essa moto não veio pra cá tio Chico ou Zé porque lá nesses países a legislação beneficia que também é segmentada beneficia com incentivos fiscais as fábricas que produzem motos de baixa cilindrada e aí as marcas que produzem essas motos fazem um monte de enjambro moto 250 com quatro cilindros moto 125 sei lá V8 sei lá velho dá pra fazer mas por quê porque são países que se aproveitam só dessas motos de baixa cilindrada que dão incentivo fiscal é isso que vocês querem pra cá eu não quero isso pra mim então fiquem atentos como sociedade motociclística fiquem atentos não deixem de observar a pergunta do Hélio parece uma pergunta simples mas olha olha o que tá por trás disso tudo e eu não sou conspiracionista não pra mim não tem é é o Chico é conspiracionista ele acha que tem aí um uma conspiração não é não presta atenção se vocês deixarem vocês que eu tô falando motociclistas se vocês deixarem os caras vão montar montam aí vocês vão ter essa segmentação classificação e a gente vai se lascar porque as marcas vão vazar a gente vai ser um país só de moto de baixa cilindrada e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado muito obrigado muito obrigado